E aí E aí E aí E aí E aí A cara vai dar visou para aí pode pode boa E aí E aí E aí E aí O povo tinha um lugar melhor para fazer a missão que eu já tinha falado para vocês não E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou dar a parada aqui a gente sobe em cima do das borrachas ali a dos pneu e aí Vamos lá E aí E aí E aí Sempre deu dano, ele estraga o carro Ele estraga o carro Meu Deus Ele estraga o carro seus bestas Ele estraga o carro O cara que solta fogo Ele estraga o carro Alguém pega o primo aí Alguém pega o primo O povo O povo inteligente O zumbi Jura que vocês não sabiam que o zumbi estraga o carro? Não tem não, nenhum Cadê o doutor? Olha o fogo Olha o foguinho Olha o foguinho chegando aí, cuidado Pô, dá pra usar uma tranca não Tira, tira Ainda dá pra usar a minha tranca? Mete bala nesse monstro aí Nesse foguinho O da fumacinha tá vindo de novo A fumacinha tá aqui de novo Ai, essa aí que tem que atirar nela Essa aí que tem que atirar Ela estraga os veículos Cuidado nela Cuidado que ela te mata, cara Não fica perto dela não Eu acho que não foi uma boa ideia ter vindo não Ah, casu Morre, casu Fuma a senha Mete bala nela com a metranca Não dá não? Vou atrair ela Pera aí Ah, derrubaram ela? Buzila, buzila Mano, tem que atirar lá dentro O que tá com a torreta Lá dentro O carro não anda? Eu ando com ele aqui Pera aí Ou não anda mais? Cês não trouxeram o negocinho Pra nós passarmos cês? Eu tenho, eu tenho Posso pegar? Digo que por aqui não passa Não sai, Gabriel, caralho Tu vai morrer, cara Deu certo? Não Espera aí que eu tô usando de novo Tô usando de novo Vamos ver Por que que você não tá dando certo? Ah, Nakal deu certo Ah, Nakal não Mas deu certo Já tomou um sangue aí Alguma coisa aí se tiver Quem mais caiu aí? Que levanta, mano Eu tô com adrenalina aqui Também tem Quem caiu mais aí? Quem mais ninguém Só era o doutor e o outro aqui, então? Doutor não Era o Rodrigo, né? Lá no fundo eu tenho Tô estressado, tô estressado Ah, menino Acabou os zumbis aí? Não, então Negativo Ah, atacou fogo em mim Ô, Kojak Me levanta aí, Kojak Mano Mano Brown Me levanta aí, mano Brown Para saquear, cara Ah, saquear Vai no barra saquear Cuidado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau